Olá, como estás? O seu corpo, que me deixa tão louco, sedento de paixão Onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, preciso saber Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, preciso saber Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Foi uma noite ardente e de loucura Hoje tenho a secura, e bebo só por ela Eu não quero encontrá-la, de novo E de saudades eu morro, amigo onde ela está Onde estará, onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, preciso saber Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, preciso saber Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, diz-me por favor Onde estará, preciso saber Onde estará, preciso saber Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Onde estará, o meu grande amor? Onde estará, diz-me por favor Onde estará, diz-me por favor Onde estará, quero fazer dela a minha mulher Onde estará, diz-me por favor